oi pessoal aqui é o Znay Pescivi do canal caçador 5.5 e contar aqui um pouco da minha história eu caço o meu consumo não caço para vender só abato o que eu consumo aqui é meus dois cachorro feroz tá deitado aí e o outro é o leão é um tio que nós acabamos de abater tamo junto aí pessoal peço quem não for inscrito no canal se inscreva se puder deixa o like e um forte abraço falou